Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mostrar mais um brechó aqui pro canal Tá bom? Brechó bem legal aqui, barato, roupas bem boas E eu vou levar vocês pra conhecer comigo aqui o brechó da Rose, o brechó da família Tá bom gente? Então vem comigo pra conhecer mais um brechó A dela fica aqui na principal da Vila Brasa aqui, ó Ela tem essas roupas penduradinhas aqui, tem essa mesa Ela tá com promoção de algumas roupas por um real Ó, já começa aqui mostrando essa bombacha aqui, 7 de setembro agora, ó, gaúcho Tá? Ela tem essa bombachinha infantil Tem casaquinhos de lã ali também pra gurizinhos Tem moletom assim pra gurizada, ó Tudo precinho bom, roupinha boa selecionada, casaquinho, cardigan Calça social masculina de sarja, aqui também tem uma bem bonita, olha, azul Aqui tem de inverno também essa camisa aqui, super bonita, tá R$16,00, bem grossa, masculina Tem esse casaco aqui de lã batida, tá R$12,00, bem inteirinho, ó, bem bonito Só passar uma escovinha, ele tem umas pelinhas branquinhas, mas é coisa básica, olha Tem blusas Ela tem saias longas também, ó Pra quem gosta de saias longas Saias midi Tem essa calça ali bem bonita, ó Tem esse moletom Eu achei muito bonito esse moletom, olha Pra gurizada aí, que gosta Bem legal Tem essa calça aqui Pra guri Olha que bonita essa aqui Ela imita um couro, mas não é bem bonito Tem essa mesa aqui também Olha, tem um biquíni aqui, não sei se é um top Essa mesa aqui é quanto, Rose? É R$1,00 também R$1,00, olha Deixa eu ver esse casaquinho da Adidas Ó, tem um casaquinho da Adidas aqui, bem bonito Aqui tem várias peças, bem variado, ó Tem shortinhos também Tudo R$1,00, gente Muito barato Tudo roupinhas boas Aqui tem calça masculina Tá? E agora eu vou entrar ali dentro Mostrar o que ela tem mais aqui Vou entrar aqui Aqui tem uma arara Aqui tem valores variados Olha que bonita essa camisa Camiseta Tem calça Essa bermuda sarja, ó Quer mostrar aqui, Rose, pra nós? Vou mostrar algumas coisas aqui Essa bermuda de surf Aqui agora vem o verão, ó Quanto que custa essa? Olha que bonita, gente Essa aqui tá R$16,00 R$16,00, ó Bem bonita Camisa essa verde também tá bonita Ó, assim o brechó dela Ela tem um ano de brechó, olha Que bonita R$8,00, ó R$8,00, ó Bem bonita Masculina Tem camisa social também É Olha um verde Bem bonita R$18,00 R$18,00 Bem bonita Ela é tecido grossinha, né? R$1,00 Depois ela tem mais modelinhos aqui Deixa eu ver isso aqui Pretinha R$9,00 R$9,00 Bem bonita Ela tem um detalhe na gola Essa sarada tá bem variada Tem masculina Tem feminina Deixa eu ver O que que é isso aqui? Olha, diferentão Bonita Estampa Tem chartinhos Olha, tem uma leg de academia aqui É difícil encontrar em brechó Bonita essa leg Quanto que é essa? R$9,00 R$9,00 Bem bonita Eu gostei Tem saias Tem mais short Olha que bonito Esse shortinho Bem bonito R$12,00 Shortinho Bem novinho Da Pitty Jeans Bem bonito Olha Nossa R$12,00 Que bonito Ela tem uma bolsinha Roupa masculina Aqui tem uma Uma mesa Olha Tem mais camisa Aqui tem de guri Marfino Polo Bem bonita Olha Essa sarada aqui Tá bem variada Também Coletinho preto Olha que bonito Esse coletinho preto Bem bonito Quanto esse colete Que rose R$12,00 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 Lindo Que tamanho Será que ele é Acho que ele é É P Bem bonito Gente Bem quentinho Pelo jeito Assim Estopadinho Aqui tem mais uma saia Olha que bonita Essa saia Jeans Mais longa Assim pra quem gosta Da república Olha que bonita Da república Aqui tem mais Esse aqui é novo Ou não É feminovo Que linda A cortina Quanto essa cortina Que linda Olha Tem vestidos Aqui ó Pra quem gosta De vestido Olha Bastante vestidinho Tecido bem gostoso Agora pro verão Uma bermudinha branca Aqui ela tem Nessa arara Também tem algumas roupinhas De criança Olha Olha que bonitinho Do superman Ó Bem bonito Jaquetinha Aí aqui também tem calçados Ó Aí ela tem alguns acessórios Olha que legal Tem uma mochilinha De criança Aqui tem uma lancheira Ó Bem legal Tem calçados Olha que bonita Essa sandália Detalhe aqui De um top Ó Saltinho Olha esse Tigrado Bem bonito Tem essas aqui também Tem botinha de chuva Ó Pra gurizada Quanto que é botinha de chuva 19 19 Bem bonita Tá bem novinha Sandalinha Olha que amor Essa botinha de gaúcho Meu Deus Que nojo Olha Acho que o tamanho dela É bem pequenininha Que amor Quanto é essa botinha de gaúcho 9 reais 9 reais Que amor Bem pequenininho Gente Aqui é só Ele só tem um descascadinho Assim Mas é só passar uma Aquelas coisas de calçado Mesmo Preta Meu Deus Olha isso aqui Ai que nojo Esse é o estar aqui Quanto? De bebê? Acho que tem o precinho aqui 19,90 Tem chinelinho Gente Olha essa Melissa Pra menina Que coisa mais linda Eu amei os calçadinhos dela Olha isso aqui Pra menininha Que amor Tudo inteirinho Tudo bem conservado Olha esse tênisinho Na galinha pintadinha Ela tá falando aqui Que ela dá descontinho Gente Então ó Vamos conhecer O brechó da Rose Fica aqui na Vila Brás Aqui Qual rua que é essa Rose? Essa que é a principal Levou do Vazum Levou do Vazum E o número? 10,76 10,76 Olha que linda Essa aqui ó Saltinha na Bela Bem confortável Tem essa rasteirinha aqui também Olha que bonito Esse aqui Tem essa chuteira aqui De menino também Bem bonita Bem inteirinha Olha Que lindo Número 30 Tem até uma boia aqui ó Agora pro verão Na piscina Quanto que é essa boia? 10 Olha tem Essas bolsinhas térmicas Aqui também Tem uma botinha marrom Aqui Tô vendo o valor dela Aqui 35 Ó Mas acho que ela é couro Bem bonita Tem mais roupas Blazer social Ó Masculino Aqui tem mais algumas coisas De calçados Chinelinhos Ai tem até Os ursinhos ali ó Olha da Parmalat Pra quem faz coleção Olha que bonito Da Nestlé Não é Parmalat É Nestlé 12 reais Também vende coisas pro cabelo Sim Que lindo esse quadro Rosi Uau 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 Eu queria esse Que lindo Nossa Podia me dar um desconto Nesse Sim Que duro Tem outro ali também Que tá pendurado Eu quero esse ali Muito bonito Olha as chuteiras Trabalha com calçados também Aqui tem roupinhas de bebê Olha que bonito Dois reais Olha Tem os melhores dindos do mundo Olha que bonitinho Esse vestidinho De tricô de linho Olha Coisa mais bonitinha Tudo novinho Tudo bem conservado A sopinha dela Olha Bem pequenininha Aqui tem uma bota De cano longa também Mas o número dela Acho que é 34 Eu acho Ele é bem pequenininho Essa calça jeans aqui É nova ou não? Não Que bonita Essa calça jeans Olha De gurizinho Milano Não precisa tirar Dá pra ver Bem inteirinha Calça jeans Quanto que é Sem calça jeans? Seis? Aqui tem vestidinho De menino Olha Tem um de tricôzinho Aqui bem bonito Oito Olha que lindo Tricôzinho Acho que é um linho Aqui tem mais vestidinho Aqui ela tem Nessa mesa Também tem roupa Aqui é um real Os casaquinhos Para as crianças Ir para a escola Criança detona a roupa Mesmo Um real Olha que bonitinho Shortinho Meu Deus Calça jeans Olha bem bonitinho Para um real Camisetinhos Olha a pena Vem conferir Olha que bonita Essa brumadinha Bem inteirinha No real Gente Essa jeans Deixa eu ver Essa jeans aí de cima Tá bonita Meu Deus Olha que nojo Tamanhinho No real Tem essa florida Aqui também Olha Tem bastante bermudinhas Assim Floreadinhas Tamanho Tamanho 8 Tamanho 8 É bem bonito Aqui também tem Aqui nessa arara Também tem roupas masculinas Tem uma regata do Inter Tem bermuda Sarge Ai aqui tem uma do quartel Meu Deus Deixa eu ver Meu filho que adora Esse tipo de roupa Mas é grande O Arthur que quer uma calça Mas eu não consigo embrechó Vou ter que comprar na loja Peraí É Ai deixa eu botar aqui Aqui tem mais camisa Mais blazers Olha Que bonito Qual é o outro quadro Que falou Ah aquele ali Mas eu gostei Daquele dos peixes Tem esses quadros Aqui em 3D Olha que bonito Eu gostei Daquele do peixe Lá Para me colocar No meu banheiro Aqui ela está selecionando roupas É roupas de verão Aqueles Estoujo lá São novo Ou é usado É Semi novo Semi novo Quanto que é Que bonito Gente Olha os carros Tem 3 repartição Olha que lindo 3 repartição Olha Bem bonito Material Sombrinha Também Ela tem Ela tem várias coisinhas Aqui ó O cantinho dela É bem Bem completo Tem um pouco de cada coisa Vale a pena Vim conhecer aqui Então Acho que deu para mostrar Os valores É bem em conta O máximo aqui é 15 reais 15 reais 15 reais Tá bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Comenta Compartilha Tá bom Se inscreve no meu canal Para aumentar a família Jesus da Costa Esse foi o brechó da Rose Brechó da família Fica aqui na Leopoldo Vaso Aqui na principal da Vila Brás Tá Venho aqui conhecer Aqui tem bastante roupinha boa Bem selecionada Ela é muito simpática Tá bom Vai ter um ótimo atendimento E eu vou ficando por aqui Ó Tá Venham conhecer Venham com tempo A garimpar Ela tem roupas A partir de um real Tá E então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo Tchau